Música Desde o ano passado, a meta 2 do Conselho Nacional de Justiça ficou mais abrangente. Ela prevê o julgamento de todos os processos que entraram no Judiciário até o dia 30 de dezembro de 2006. Em Alagoas, muitos juízes alcançaram o objetivo dando diferentes métodos de trabalho. O Conselho Nacional de Justiça tem traçado anualmente metas prioritárias para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Judiciário à sociedade. E entre os principais instrumentos do CNJ está a meta 2, que em 2010 previa o julgamento de todos os processos distribuídos até dezembro de 2006. E pelo segundo ano consecutivo, a 22ª Vara Cível da Capital cumpriu esse objetivo. Aqui eu já sou titular há bastante tempo e a gente vem mantendo há muitos anos já um padrão razoável de trabalho rápido e isso colaborou. A juíza Ana Florinda ressalta a atuação do Programa Integrar como fundamental para o cumprimento das metas do CNJ. Olha, o Programa Integrar, ele veio ajudar muito. Então eu acho assim, se você já tinha uma vara organizada, o Integrar ele veio dar um plus. Ele veio ajudar bastante, porque ele veio pegar aquelas organizações que não estavam funcionando bem, vai dar uma correção. Mas se a vara já era uma vara que tinha uma organização boa, então ele deu um diferencial muito grande. No 3º Juizado Especial de Maceió, todos os processos referentes à meta 2 já haviam sido julgados antes mesmo da criação das metas prioritárias. De acordo com o juiz Celírio Adamastor, isso se deve ao trabalho em equipe desenvolvido no juizado. Nós cumprimos uma metodologia firmada entre eu, a secretária do 3º Juizado, a assessoria e todos os servidores. Nós nos reunimos e fizemos uma meta de trabalho, como trabalhar perante os juizados especiais. Porque o juizado hoje nós sabemos que é a redenção da justiça comum. Celírio Adamastor também destacou a importância da informatização para o judiciário. E o que veio facilitar mais ainda na meta 2, que é os processos de 2005, e que isso já vinha trabalhando o tribunal e que eu já vinha tentando implantar aqui com o pessoal, foi justamente a parte da informatização. A informatização, ela vem nos ajudando a cada dia que passa. Hoje é um instrumento que nós não podemos ficar afastados dele. A informatização, ela vem nos ajudando a cada dia que passa.